É a fonte do funk, ô mané! A garrafinha de skalbit deixou ela chapadona, pra daqui a pouquinho acerto com ela e deitona. Ela não se controlou, ficou bem louca de tatucatucatã, os alvos cê tá ficando roxo. Não se controlou, ficou bem louca de tatucatã, os alvos cê tá ficando roxo. Vai cair na vara... Vai cair na vara... A garrafinha de skalbit deixou ela chapadona, pra daqui a pouquinho acerto com ela e deitona. A garrafinha de skalbit deixou ela chapadona, pra daqui a pouquinho acerto com ela e deitona. E aí, DJ Guino! Fala com o trem, vai! 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 A garrafinha de skaubit deixou ela chapadona Pra daqui a pouquinho acerto com elas dois donas A garrafinha de skaubit deixou ela chapadona A garrafinha de skaubit deixou ela chapadona Pra daqui a pouquinho acerto com elas dois donas Ela não se controlou Ficou bem louca de tatucatucata A buceta ficou hoje, não se controlou Ficou bem louca de tatucatucata A buceta ficou hoje, não se controlou Ficou bem louca de tatucatucata A buceta ficou hoje Vai, vai cair na vara Garrafinha de escalbite, deixo ela já pra dona Pra daqui a pouquinho acerto o cogumelo, dois dona Garrafinha de escalbite, deixo ela já pra dona Pra daqui a pouquinho acerto o cogumelo, dois dona É fonte do funk, ô mané